E aí galera, como é que vocês estão nesse 2021, nesse início de 2021 já muito conturbado, cheio de surpresas e tretas, nem sempre surpresas boas, quase sempre surpresas ruins, espero que vocês estejam se cuidando nesse período que a pandemia ainda não acabou, o coronavírus ainda tá aí, a gente tem mais dois anos de Bolsonaro ainda, então a gente vai precisar de força, mas espero que vocês estejam seguindo firme aí, porque ainda tem muita água passar debaixo da ponte esse ano, enfim, mas eu não tô aqui pra falar disso, tô aqui porque como eu já havia dito na semana passada, provavelmente eu voltaria na próxima semana, que é essa semana, com um tema novo, com um vídeo novo, e é isso que eu tô fazendo agora, Eis-me aqui, então o tema que eu quero tratar aqui é um tema que eu vou até tratar no Instagram essa semana, muito provavelmente, mas eu quis trazer pro YouTube primeiro, pra gente discutir aqui e tal, até porque como forma de gratidão pras pessoas que me acompanham aqui, é uma situação que é bem menor e tudo, então eu quis trazer esse tema aqui, né, e qual que é o tema que eu quero trazer pra gente discutir aqui, né, mas antes de mais nada eu queria agradecer a galera que chegou, né, uma galerinha que chegou aqui no canal, né, muito obrigado por se inscrever, a galera que sempre assiste, sempre comenta, né, sempre tá fazendo críticas construtivas, né, dando sugestões e tal, elogiando, eu simplesmente só elogiando, né, brigadão galera, obrigado por se inscrever, por apoiar aqui, né, significa muito pra mim, obrigado por apoiar, então até por isso que eu tô trazendo aqui a reflexão pra fazer primeiro no YouTube, né, então vamos à reflexão que eu quero propor aqui, né, eu quero falar de um fenômeno de uma série de TV, que é aquela série, é, Bright, o Duke e Eu, que é uma série da Netflix, né, na verdade de uma série streaming, né, da Netflix, que estreou em dezembro de 2020, mas, né, bombou aqui no Brasil nesse início de 2021, e principalmente bombou nas páginas pretas, né, da galera preta, nos perfis pretos, e muito por conta do ator, né, dos protagonistas da série, que é um ator, né, Jean, alguma coisa, eu não vou saber pronunciar o nome dele aqui, mas é um ator que nasceu no Zimbabue, né, e se mudou com 14 anos pra Inglaterra, então é um ator britânico, né, pelo menos na pesquisa que eu fiz, tá como um ator britânico, né, e do que se trata a série Bright, então pra quem não viu, pra quem não sabe nada na série, pra quem tá perdido, chega esse vídeo perdido, mas eu acho muito difícil, né, porque tá todo mundo falando da série, e na verdade todo mundo falando do ator, né, muita gente, pelo menos das páginas pretas, dizendo que assistem a série por conta do ator, mas do que se trata dessa série Bright, então, né, o Duke e eu, né, é uma série que tem como contexto da período regencial, né, na Inglaterra, né, na coroa britânica, né, é um contexto sobre a realeza britânica e tal, onde esse personagem, ele faz parte, né, dessa alta sociedade britânica, ele é filho de uma rainha negra, que inclusive tem uma história por trás disso, né, uma rainha que parece, parece não, né, que existiu na Inglaterra, né, evidências históricas prontas, que existiu uma rainha negra na Inglaterra, embora a coroa britânica não se pronuncie sobre isso, mas de fato parece que existiu, né, tem, é, como eu disse, evidências históricas, né, comprovam isso, né, embora a coroa britânica não se pronuncie, então essa série traz essa, essa personagem, essa rainha negra, né, e ele, e ele é filho dela, se eu não me engano, é filho dela e tal. Então, antes de mais nada, eu quero deixar, né, escuro que eu não vim aqui falar, é, falar se a série é boa, se a série é ruim, né, nem discutir a atuação de personagem, discutir se o, se o contexto está sério, se a trama é boa, não, não, nada disso. Eu vim aqui discutir por que que um cara preto como o Simon Basset, né, que é o nome dele, do personagem na série, faz tanto sucesso aqui entre as meninas, né, entre os meninos também, entre a galera preta, né, aqui no Brasil. Por que que esse tipo de homem preto, né, faz tanto sucesso aqui no Brasil? Então essa é a minha reflexão hoje, não é nem sobre a série em si, pode ser uma série legal, pode ser uma série massa e tudo, pode ser, pode ser uma série foda e tal, pode ser uma porcaria. Mas é isso que eu vou discutir aqui hoje, vou discutir, a reflexão que eu quero trazer aqui é por que caras como, como esse ator, né, como personagem dele, mais especificamente, fazem todo sucesso no meio da negrada aqui no Brasil. Então, vamos lá. Pra uma outra, pra dar uma outra informação também sobre, sobre a série, é, na série, né, ele vive um romance com uma menina branca, né, também da realeza lá, né, me parece que é o seguinte, né, ele é um solteiro convicto, né, um cara bonitão, cheio de classe, né, sexy, pega um sexy single e tudo, porém, né, ele tenta ajudar essa moça branca que tá procurando um marido, ele tenta fingir que estão juntos pra atrair olhares de outros homens pra ela e tudo, mas acabam se apaixonando. E aí, é interessante que esse personagem, ele não é só um cara, assim, elegante, né, um cara, né, de estirpe, né, de classe, né, o tipo, o tipo, o típico homem civilizado, sabe, na ideia ocidental, mas assim, ele tem, ele é tipo uma inversão daquela frase machista, é, dama na sociedade, puta na cama, me parece, sabe, essa frase tosca, porque ele é esse cara que se apresenta totalmente, né, um sedutor, né, um cara sexo sedutor, né, tem uma classe, mas tem diversas cenas de sexo picante entre ele e a mocinha, né, enfim. Então aí eu quero trazer essa reflexão porque esse cara faz tanto sucesso aqui no Brasil, né, de cara a gente já sabe que todo, todo, né, o entretenimento que reproduz uma lógica de relacionamento internacional, de amor internacional, é muito bem-vindo no Brasil, porque as novelas fazem isso direto. Não só as novelas, mas como os filmes brasileiros, as séries brasileiras, né, então, assim, não era muito, muito difícil, né, muito difícil imaginar como essa ideia faz sucesso no Brasil e tudo. Mas mais especificamente sobre o ator, né, aí eu acho interessante a gente falar sobre estereótipos de homem negro, né, a gente fala do Michael B. Jordan, que esse é um tipo de personagem que é diferente do que o Michael B. Jordan representa, sabe, que o Michael, pra mim o Michael B. Jordan é mais um negão, sabe, um negão fortão, bonitão e tal. E esse cara não, ele é mais o tipo de cara, né, do meio que o príncipe, né, o príncipe negro, né, exatamente isso, o príncipe negro e tudo. E por que ele faz sucesso aqui no Brasil e entre, principalmente, né, entre as mulheres pretas, né, as mulheres brancas também e tudo, porque na lógica, eu entendo que na lógica ocidental, né, o ideal de homem, né, de homem preto, é o que se aproxima do branco, né, que tem toda essa, né, essa, né, essa pluma, essa, sabe, essa, né, tem toda essa, é todo pomposo, sabe, esse tipo de coisa. E daí, pra poder, né, dar substância pra nossa discussão, eu quero trazer aqui, né, dois, dois, é, dois livros, né, que vão versar sobre esse tipo de homem, né, e consequentemente sobre esse tipo de pessoa. O primeiro é o Fanon, pele negras, máscaras brancas, né, e tem dois capítulos que o Fanon vai falar, que o Fanon vai abordar esse tipo, esse tipo de homem negro, né, no ocidente, né, são dois capítulos, o primeiro é o negro e a linguagem e o segundo é o homem negro e a mulher branca. No negro e a linguagem, o Fanon vai dizer que o domínio da linguagem também expressa, né, pros colonizados, os povos que foram colonizados, uma forma de se aproximar dos colonizadores. Então, na verdade, o Fanon vai colocar, tanto desses dois capítulos, ele vai ter dois pontos, né, que tanto a linguagem como os relacionamentos internacionais são meios que os povos que foram colonizados, né, utilizam pra se aproximar dos colonizadores. E no caso da linguagem, né, pro Fanon, ele entende que, né, o homem, né, a pessoa que domina a linguagem de uma certa, né, de uma certa cultura, né, ele domina essa cultura, né, ele domina o que essa cultura expressa. E aí ele vai citar diversos exemplos do negro antilhano, que ele vai dizer que o negro antilhano, né, quando vai pra França estudar alguma coisa desse tipo, e quando ele volta pras Antilhas, né, aí as Antilhas eram colônias francesas, né, e tudo, e ele fala antes que ele vai ser na década de 50 e tudo, e quando o negro antilhano volta da França, é como se ele cumprisse o ciclo lá, né, e ele volta pra Antilha como semideus. Tudo isso porque ele cruzou a fronteira, ele saiu da periferia, né, um exemplo, e foi pra metrópole e voltou de lá. E uma das coisas que ele vai fazer, questão de mostrar, é que fala o francês bem falado. Porque assim, né, assim como no Brasil e no Portugal, existem diferenças linguísticas também, a gente não fala o português no Brasil da forma que a gente fala, da forma que se fala o português em Portugal, né, então na Antilha e na França é a mesma coisa. Tanto que o Falun vai dar esse exemplo também de que o negro que volta, o antilhano que volta, o negro antilhano que volta da França, ele vai se esforçar pra falar o inglês, pra falar o francês corretamente, pras pessoas olharem pra ele, né, e ver uma, sabe, uma espécie de negro diferenciado. Tanto que ele brinca, né, ele fala que no francês os antilianos eles comem os R's e o negro que volta, o antilhano que volta da França, ele vai se esforçar pra fazer, né, esses R's soarem pras pessoas olharem e falarem assim, pô, ele fala o francês perfeitamente. Porque o Falun é isso, né, a pessoa que domina a linguagem, ele também domina, né, o que a cultura, né, dessa língua, né, dos povos expressa. Então a gente pode entender também, dentro dessa, 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 dessa reflexão do Falun que não é só o domínio da linguagem em si, mas o domínio também do modus viventes, né, do modus viventes do europeu, né, e isso, assim, pro ocidente, né, é meio que o ideal de homem, né, e meio que o ideal de pessoa preta também, meio que assim, a ser aceita entre aspas, né. Então no capítulo negro na linguagem o Falun vai fazer, é, vai fazer essa reflexão sobre a linguagem e tudo, e essa eu acho que é uma reflexão muito importante, principalmente do país que a gente fica condenando, ah, mas o Falun fala muito errado e tudo, e tal, e a gente, né, e pelo contrário de gravurezas, os caras que chegam e se sentam de perninha cruzada e falam um monte de palavras difíceis, então isso é muito importante, né, isso é muito problema pra gente entender, e não só da questão da linguagem, mas como, é, como as pessoas que, que dominam também o modo de vida, né, o jeito de se expressar, de falar, de se colocar, né, do que seria civilizado, né, pro ocidente, né, os que também tem a maior aderência, né, desses meios, né. E no outro, no outro capítulo, que é o negro e a mulher, né, a mulher branca, né, o Falun também, ele vai, ele vai falar disso também, mas porém ele vai falar, é, ele vai, ele vai colocar, né, as condições que o negro tem que cumprir pra poder estar no relacionamento interracial, né, porque de novo, né, o Falun vai dizer também que, que, que é uma coisa que, que faz um homem negro que deseja muito se tornar branco, né, o que pode, o que pode dar isso pra ele é a mulher branca, né, então, e quando o Falun vai discutir isso, ele vai abordar também as condições que o negro se coloca dentro desse relacionamento, e aí ele cita uma passagem em que o, que ele vai, aliás, ele vai, ele vai analisar o romance autobiográfico, né, ele vai analisar a história do Jean Venezuel, se não me engano, e tudo o nome, e aí ele cita uma passagem que Jean Venezuel pede a mão, né, da branca que ele está apaixonado pro irmão dela, e o irmão dela coloca a condição, vai falar assim, é, não, olha, é, né, é, aceito, né, que você case com a minha irmã, mas, porém, como condição, você não é como eles, e eles são os outros negros, né, Antiliano, né, você é diferente, você é mais nós do que eles, né, você é excessivamente, ela até fala, você é excessivamente negro, né, no máximo você é moreno, né, de negro só tem aparência, mas, é, é, de resto você parece mais, você parece muito mais com a gente do que com eles, o que o Falun quer dizer com isso, quando se parece mais com a gente do que com eles, ele já, 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 já fala, né, que não se trata de aparência, né, porque a aparência era de nítica, ele é excessivamente escuro, né, moreno, né, mas, aliás, de negro só tem aparência, mas, de resto, ele parece muito mais com eles, e quando, e isso, isso tem muito a ver com a questão do modo vivente mesmo, sabe, porque Jean Venezuel é um estudante da França, né, então o Falun até, até diz que a forma que os estudantes negros são vistos são dessa forma mesmo, muito mais parecidos com os brancos do que com os outros pretos, né, que, que, os antinhanos, enfim, porque esses são os selvagens, né, porque, e tanto que essa discussão que o Falun vai fazer da linguagem é isso, o negro que domina a linguagem, né, do colonizado tá atravessando uma fronteira, tá saindo da selva e adentrando, né, o mundo civilizado. E aí, o que que esse personagem de Bryson representa? Meio que esse negro, sabe, esse negro que é da alta classe, né, da alta, né, da alta classe britânica, né, e que tem uma, toda uma maneira, né, uma forma de se colocar como um príncipe e tal, essa ideia de príncipe ocidental que a gente tem, né, então esse cara representa isso, né, e aí isso é interessante discutir quando a gente discute, é, quando a gente vai, pelo menos, analisar, e eu fiz uma postagem um tempo atrás sobre os homens pretos que não ganham biscoito, né, e aí eu coloquei de vez, tava lá o cara que levanta às cinco da manhã pra trabalhar de padeiro, né, o cara preto gordo da periferia, né, então tipo assim, e esse cara, né, que esse personagem dessa, o que esse cara, esse cara dessa série representa é o contrário desses, desses caras pretos que eu listei, o baixinho, né, o extremamente retinto, periférico, né, enfim, o trans, né, ele representa tudo diferente, né, e aí quando a gente, quando a gente vai discutir a questão da predileção, quando a pessoa fala, eu gosto de pessoa preta, mas de que pessoa preta a gente tá falando, a gente tá falando, né, de um duque, entendeu, enfim, e aí, é, acho que é interessante também a gente falar de como esse tipo de homem representado, aparece também no livro da Neuza Santos, né, do Tornar-se Negro, que tem um capítulo que a Neuza Santos vai chamar do caso de Luísa, né, que ela vai analisar, né, a história de vida da Luísa, né, que foi atravessada pelo racismo e tudo, e aí ali vai aparecer essa expressão de um homem negro branco, né, e aí só pra contextualizar a Luísa, né, essa paciente da Neuza, que ela vai analisar no livro, era uma mulher negra que passou por diversos processos de auto-ódio ainda da infância e cresce com esse sentimento de negro, tipo, de preta já basta ela, ela queria ser uma preta diferente, né, e aí os parentes dela, né, a mãe, o pai, ela relata sempre com, sabe, com uma vergonha, ah, minha avó, né, tipo, minha avó usava o cabelo alisado e tudo, usava, sei lá, o lenço pra mostrar o cabelo crespo, né, duro, meu pai tinha um beiço de crioulo, tipo assim, ela relembra dos parentes dela, dos familiares dela, dessa forma, e é tudo que ela queria se afastar, e aí, tipo assim, ela, e ela vai usar, uma das coisas que ela vai usar pra se afastar, veja bem, desses outros lenços que ela considera redio, principalmente na escola, é, tipo assim, é ser, é uma, é ser a primeira aluna da classe, né, que é o, é ser mais erudita, né, ser mais inteligente, é isso que ela vai usar, né, ela vai usar o intelecto pra se afastar desses outros lenços que ela considera selvagem. Tanto que ela chega a cursar medicina um tempo, né, enfim, mas é interessante que as experiências amorosas dela são todas com homens brancos, não todas não, minto, né, são de maioria com homens brancos, né, e que o racismo tá sempre presente, tá sempre presente, desde um cara que nunca assume ela, é, de forma, né, explícita, e só fica com elas escondidas, sabe, desde um cara que não quer nada com ela, né, com a família não aceita, o racismo tá sempre presente nos relacionamentos dela com os homens brancos e tudo. Mas, porém, ela coloca uma condicional, ela fala assim, olha, pra mim relacionar com isso aí, a Neuza contando, né, e tudo, é tipo uma entrevista, né, que aí é um capítulo que a Neuza vai deixar pra fazer a análise só depois, então as coisas vocês vão ler bem antes da análise que a Neuza vai fazer. Então ela contando, ela fala, olha, pra mim, pra mim relacionar com um cara negro tem que ser um cara, né, tipo, né, fora da curva, ela não vai falar essa expressão, mas é um cara fora da curva, ela fala assim, olha, tem que ser um cara extremamente bonito, né, um cara extremamente inteligente, tem que ser como eu, tem que ser um negro branco, ela vai usar essa expressão, porque ela também é uma negra branca, sabe, tá, então pra ela, o entendimento dela é um cara negro branco, é exatamente esse cara, que é esse cara preto que atende, né, os requisitos ocidentais pra ser um homem de fato, tá, e ela acaba encontrando esse homem, né, que é chamado de Silvio, né, no livro, imagino que nem Luiz, nem esses nomes são nomes de fato das pessoas que a Neuza analisou, né, ou podem ser também, mas geralmente não costumam ser, costumam ser dados nomes, né, pras pesquisas pra não expor também as pessoas. E aí ela encontra essa pessoa que é chamado, esse cara que é chamado de Silvio, e ele é um diretor, né, do, não, é um figurão do diretor acadêmico, ele é um cara acadêmico, um cara líder de movimento social e tudo, um cara intelectual, então é exatamente a expressão desse tipo de homem negro branco pra ela, sabe, e é um cara que ela se apaixona, ela se apaixona pra esse cara, e ela tem um relacionamento com ele que não vai pra frente porque ele era casado justamente com uma mulher branca, sabe, e aí de novo a gente remédia essa ideia do Duque, né, que tem um relacionamento com uma mulher branca, né, porque geralmente esse tipo de homem, esse estereótipo de homem negro, ele tá com uma mulher branca, porque como o Fanon diz, né, são duas coisas que fazem os povos colonizados, né, se aproximarem dos colonizadores. Uma é a linguagem, né, a civilização dos modos de vida, e a outra são os relacionamentos internacionais. Então, automaticamente, né, a gente sempre vai ver esse estereótipo de homem negro, né, de esse, né, homem negro que o ocidente entende como civilizado, né, que sempre fala difícil e tal, e erudito, e tem uma postura e tal, uma classe, sempre da de mulheres brancas, porque é essa análise que o Fanon fez, né, um cara pra adentrar, né, o que que proporciona pra ele chegar mais perto disso, é isso, o domínio dos modos viventes e um relacionamento interracial, né, e aí por que que a gente pega assim, ah, porra, por que que isso faz tanto sucesso, um cara assim faz tanto sucesso aqui no Brasil, inclusive entra a galera preta, né, porque a gente ainda tá nesse processo de discutir o que que é gostar de preto pra gente, pra gente, né, porque quando você fala, eu gosto de preto, mas que tipo de preto você gosta? Eu gosto de uma Beyoncé, que tem a pele mais clara, né, que tem os traços mais finais, eu gosto de um cara preto, mas que tipo de cara preto você gosta? Eu gosto de um Michael B. Joe, que tem um corpo em cima, né, que é um estereótipo de negão e tudo, né, muita gente não curte os neguinhos, né, que tem essa discussão nas nossas cidades também, né, por isso acho que, se não me engano, o Rolf, o Malum, o Ribeiro traz essa discussão do estereótipo do neguinho, do negão, né, que o neguinho é aquele submisso, né, por exemplo, eu já contei aqui uma história de uma amiga preta que foi num samba e depois voltou falando que, pô, pouco gosta de cara preto, segundo ela gosta de cara preto, mas falaram, nenhum dos caras que estavam lá agradou ela, porque e os caras que me escreveu que estavam lá que não agradaram eram caras desse tipo que eu tô falando, né, eram os neguinhos, né, eram, sei lá, uns caras com camisa de time, saca, de boné e tal, ou às vezes nem isso, né, mas era um carinha mais humilde, mais simples, sabe, porque muitas das pessoas tão procurando esse tipo de cara preto, sabe, um cara preto que é a fome de um cara branco também, podemos dizer assim, sabe, que é esse cara, mas esse cara, o problema é que as pessoas entendam que esse cara preto, ele tá com uma mulher branca, e parece que isso que dá o charme mais, as pessoas desejarem esse tipo de cara, então não é à toa que na trama da série o cara tem um romance com uma mulher branca, sabe, e eu tenho quase certeza que isso que dá, né, que isso que deu, né, uma apimentada, né, aguçou, né, os desejos da galera que começou a aplaudir, né, e a desejar esse tipo de cara, é tipo um cavalo de toa que entrou pra mim, sabe, que entrou pra gente, aqui a gente tá, pô, mas olha o que eu vejo por causa desse cara e tal, quanto o cara representa a ideia, sabe, essa ideia que a gente quer meio que quebrar, sabe, de que, pô, homem preto não é só isso aí, sabe, não é só, não é esses diversos outros jovens pretos que a gente tá falando, como eu digo, né, o periférico, né, ou o cara que é gordo, que é baixinho e tal, enfim, o cara mais escuro, né, que são justamente as pessoas que têm urgência nessa discussão, discussão de estereótipos, né, então acho que é mais ou menos isso, não sei se for claro pra entender, né, essa reflexão que eu quero trazer pra vocês, mas é o que eu, é o, é, vocês já devem ter visto isso, borbulhando, esse tipo de coisa, o visto é até enorme, né, mas é, enfim, mas vocês já devem ter visto as páginas pretas, né, muita gente babando o ovo do ator e tal, e eu aproveitei pra tentar trazer essa análise, eu vou jogar no Instagram, talvez mais articulado que aqui e tudo, porque o texto, né, a gente consegue articular melhor e tudo, e talvez o ideal seria, né, passar pro texto e depois trazer pro vídeo, né, mas como eu queria trazer aqui, primeira mão pro Instagram, essa reflexão, mas é pra gente poder discutir, né, é uma discussão que não termina aqui, a gente pode fazer diversas leituras, né, discutir diversas coisas, que eu espero que vocês façam nos comentários aí, né, então deixa que vocês pensam sobre isso, né, e se alguém já viu a série, pode até acrescentar mais coisas aqui, se você acompanhou a série, enfim, é isso, eu vou terminar o vídeo que eu tô quase espirrando aqui, né, mas obrigado por você que assistiu, se é que não é inscrito no canal, se inscreva, tamo junto, e semana que vem devem voltar de novo com mais um tema relevante aí pra gente poder discutir, mas digam aí nos comentários o que vocês acharam, né, o que vocês pensam sobre isso, e é isso, velho, abraço, beijo pra vocês, até logo.